Umas três ou quatro vezes, não me lembro mais, inventamos cenas que não existiam. É mesmo? Na boa. Então, é uma cena de meia página, por exemplo, que Estela entra pela direita, senta no sofá e diz para ela, pronto, agora podemos descansar. Acabou, e a outra diz assim, ai que bom, minha irmã, acabou a cena. Estou chutando um texto, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações.